Revolucionário Davis, Mbepo e Sibango Veio de uma luta E se foi lutando Barreira para muitos Inspiração para mim Entre leões Só um leão resiste até o fim Nas terras baixas do Chivev Um homem falou alto Impediu que a beira sofresse Mas um assalto Viveste de pé Porque toda a gente cai Mas poucos honram o seu E o nome do seu pai Lição bem dada E da melhor maneira Aos que perguntavam se algo bom Podia sair da beira Lição bem dada E da melhor maneira Aos que perguntavam se algo bom Podia sair da beira Não há nenhum faco Mas já há um bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai, corre E lembra para frenamo Que o povo escorreu Poucas palavras Teus gestos foram muitos Acreditar no miúdo Que enfrenta os perdicudos Acreditar na justiça E lutar por ela Usando um capacete Sem a cor vermelha Maior que qualquer partido Querias um povo unido Eu vou lembrar-te assim Como um bom amigo Mas quem sou eu Para uma cidade enlutada Só espero que a tua obra Seja valorizada Lição bem dada E da melhor maneira Para os que perguntavam Se algo bom Podia sair da beira Lição bem dada E da melhor maneira Para os que perguntavam Se algo bom Podia sair da beira Não há nenhum faco Mas já há um bararano Que pode derrotar Um povo soberano Vai, corre E lembra para frenamo Que o povo escorreu Davis Simbamo E lembra para os que perguntavam Tchau E lembra para os que perguntavam Tchau